Visão rapaziada, suave, estilo aqui, passando aqui no começo do vídeo, só pra lembrar vocês, deixa o likezão, se inscreve no canal pra dar aquela fortalecida Tropa, tamo muito perto aí de eu bater a nossa meta de 2k, quem puder aí tá divulgando pra gente, tá batendo essa meta o quanto antes, vai me ajudar demais Então quem puder tá fortalecendo aí, é nóis, e tropa, no meio do vídeo aí vai ter uma surpresinha pra vocês, então se vocês puder tá acompanhando vai ser rapidão Então quem puder tá passando também lá, dando uma moral, vai ajudar demais, é isso tropa, fica com o vídeo aí que tá brabo, valeu É, em 3? Como é? É, o Gluckland jogou em 3, tchau Mas não deu pra gravar não? Pois ou, tá raro, acho Ah deu, não, filmou uma partida com o Tite Tote, né O cara passa na esquerda aqui, isso aqui é campi, cara Campi? É, amado, é, amado tudo O cara passando em 150, um tiro, eu tenho um Quantos caras, meu irmão? Acho que eu passei a 6 Não Quantos caras? Caralho, falou pra botar o Andrew só, eu e o Luke tadinho, eu tô viado Esqueci Aí, pô Aí, sinceramente Não é desculpa Aí, sinceramente Aí, eu achei inútil aqui, fodeu Aí, já é duas habilidades a menos, pô Na real, na real eu coloquei, pô, só não foi Tem que sair da sala 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 Caralho, que é esse? Caralho, que é esse? Ah, não é que sair da sala Tá na casa dele, moleque Tem que sair da sala Vai entrar Vai entrar Vai Tá indo pra casa ali da direita É a segunda casa Morreu E até Ó, cara em bossaí, cara em bossaí, velho Eu só vi marcando aqui dentro do bossaí, velho Mano, tem muito cara em ship aqui, velho Mas tem um cara aqui dentro do bossaí, hein, velho Marca no mapa atirando É o sismo marcado? Ah, mais ou menos Aí, aí, ó Marca no mapa atirando Exatamente no marcado, velho Ele deve tá na negativa Eu não lembro ele ainda não É, tá na verdade Você sabe direito, parceiro Pô Tá dando umas congeladas Tá dando umas congeladas Que isso Que isso, cara? O cara atirou duas vezes pra mim e marcou no mapa, velho Juro, juro Não tô brincando, velho Que porra é essa? Você tá fora, gente Aqui eu clipei Aqui Aqui eu clipei O cara no... O cara no... Mas é a verdade É, bando fica vendo o bicho aí, epa Aqui eu clipei Tão trocando na casa do God aqui Não, mas sério, clipei, velho Pô, porra, tá marcando o cara atirando pra mim, velho Sabe qual foi o nome disso aí, né? Mano, eu tomo o mesmo remédio que eu tô Esquizofrenia, amor Esquizofrenia, amor Na casa do God? Enemigo, a festa Tô na lá Mas tem muito cara ali, velho É um bugador ali Demi em 19, velho Tá trocando tiro aí Caralho, quebra aí esses pô É, tem muito cara aqui na casa do God Pula, 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 pula Pula, pula, pula Tem um pulou, velho Pulou os dois Tá, tá atrás? Pai, tem mais um na casa do God ainda Casa L Casa L Vou roxar na casa do God, velho É minha na casa do God Milhadão Tô com meio que tipo a volta Boa Dois Casel Dois Casel Dois Casel Enseio na Casel Eu nem de chip, nem de chip sem Enseio na Casel tem um Tem um limite nele é do que Ai, deu bem que tá aí, velho Double kill O Zane Não vai dar pro... Corre outro 111 Vem 111 no outro Vem Matei, matei Toma o que eu Fiz papo, salva nem aqui esse merda, mano Aquela merda é do chave, né Que moça e fala Tava com saudade de alguma friférezinha Ainda Ainda Ah, cê não recebeu o programa não, guiado? Ah, cê não recebeu o programa não? Não Até o GB recebeu, fi Pode jogar igual a todos, não Oxi, eu quebrei Não, pode jogar o NFA Quebréu para Ah, joguei o NFA Tá pra mais nível? E aí, droppa, que jeito, eu sei em nenhum lugar To da merda ali O GB recebeu uma proposta pra jogar NFA também, pô Que proposta? O bicho recebeu uma proposta, não sei qual time é, mas o bicho recebeu. Não sei se era do Grêmio, não sei. Agora na esquerda. Pra jogar NFA não recebeu não. Também na E, pô. Pra NFA não, mas pra LPE também não. Já tava lá já. O meu não tá abrindo o barracão. Esse foi o NFA. Tá, agora só vai faltar a Copa NFA. Um com o campo que eu não joguei. Ele é NFA, pô. Hã? Copa, eu vei qual que achou. Não tá abrindo aqui o barracão não. A PC não é a mesma coisa não, pô. É NFA, mas... Ah, deu um novo novo aqui, Alô. Porra. E você também? Olá, meu. De vocês, eu não observo também? As recursos estão aqui. Ei, o arco está aqui. Não, não, não. Que isso? Sabe que tem uma AWP aqui atrás. Nem tem esse TLAG nesse PC, cara. Que formato ou burro? É mesmo. Tem. Eu tenho um W também, não? Não, não. Ele está com 550 de ping, pô. É o pior que... O que é isso, Alô? Está na casalagem. Vai no casalagem. Vai no casalagem. Casalagem, Zé. Casalagem. Vamos por lá. Eu peguei a Tirolesa, botei a mão no WhatsApp. O cara abaleceu, pô. Desculpa. Deixa eu ver três aí na casalagem. Tem dois. Negou pra casalagem. Negou pra casalagem. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ele passou. Passava a minha kill. Não, passou. Passava a minha kill. Vamos por lá. O que você acha? Calma aí, Axel. Tá com dano. 106, 106. 106 no outro. Usou esse minério. Usou esse minério. Um tiro desse. Tomei. Salva não. Salva não. Ah, é tu? É tu. Sobeu com a arma. Sobeu com a arma. Estava pegando aqui o número 1 em cima dele. Vamos na casalha. Vamos na casalha, tio. Casalha aí embaixo, tio. Na árvore. Na árvore. Jogou aqui no meio da rua. Passou pra casa verde. To as copas. 106, 106, 106, 106. Mais um, mais um. 105 no outro. 105 no outro. Boa. Ai, mais um. Ai, dei muito espaço nele. Da rapariga. Finaliza mesmo aí. Tenho comigo. Vamos pra lá. Ai. Tem moeda só. Cadê ele? Ele tava na casa verde. Quando eu vi ele, velho. Ah, eu vou só lá. É isso que eu tava com a parte dele aqui. Nossa, tá correndo já. O cara tá na 3TN aí, pô. Lá no posto. Já veio com a arma aí hoje. Boa, boa. Valeu. O cara tá na 3TN aqui, velho. Não, não, não. Tá correndo muito, filho. Eu vou atrás desse bicho. 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 Aham. Que é isso? Que esse bicho corre, velho. Ai. Ai, te lasca. Olha o cara salvando em represa aí, velho. Tô usando o coração mal, né? Pode sair ali. Eu peguei esse carro aqui, velho. Não precisou. Foi matar uma coisa certa. O jogo tá do céu agora, filho. O jogo tá do céu agora, filho. Vou matei hoje. Só o ping, né? Que... Tá de brincadeira. O ping também tá meio... Achei de beleza. Já tô de cara quente. O negócio fica nessa, pô. Aí. Os cara ainda chega, rouba a bola do cara. Aí. Nem tava no loot, teu bem. Pelo amor de Deus, pô. O ladrão. O cabelo sem querer aí, os cara chega e passa a mão. Ladrão 7-1. Vou botar um zit lag aqui, pô. Não dá não. O ping acima é muito, velho. Que isso? O meu jogo tá dando umas congeladas, moleque. Nossa, o time tá do Pedrão. Ele é 60. Ele é 60, velho. Um time Pedrão. Vamos lá. 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 Parece hoje. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá. Ah, tá vendo aí. Vai lá. Demolão. Cabo de 100. Cabo de 60. Esse do um. Esses bichas tá tudo guiado. Vai. Colou a noite. Boa. A habilidade tá carregando! Aí chegando no cedeiro aqui um cara Um cara só? Sabia? Um cara de cedeiro Ele na efeito é bagulho de piques e banners Deve tá salvando aí Não, ele tá... Acho que ele tá no quartinho aqui da esquerda, eu acho Comigo Mas com o pé, mas com o pé Ah, em cima, acho Caralho, um tiro Pesava logo, pai Minha habilidade tá pegando Pesava É, fulo aqui não Onde aí? Não tirou Ai, viado, tem dois aqui parando mira na esquerda, viado Eita Porra, mané Tá com cera de pai Cera, tá de jeito Tem medo de tocar aqui Só pra lá, cita, bota Bota pra salvar, bota pra salvar Ai, troca, nossa Porra, que lagadeiro Porra, que lagadeiro Tomei 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 na cara do cara Tem que atirar Mano, tem um cara na caja de madeira, o tio Vai ser daqui Não, não, é dois cedeiros, não tem nem o que fazer Tomei Tomei um cedeiro Vai ficar aí, ué Vai ficar aí Vai ficar aí Vai ficar aí Vai ficar aí, vai ficar aí Não acredito que eu tomei Vem, 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 vem Tomei tiro cagado aqui Pode vir Deitei da caja de madeira Vai dar garagem, vai passar pra salvar O cara, o cara me matou nunca no pixel Vai salvar, velho Vai salvar, velho Aí paga um combo sem asa, né Tá lá Os cara vai ter que sair da caja de madeira Só que os cara da esquerda que vai avançar também Presta, matei O cara subiu direto aqui Barracão Ah, não, não Irmão Ai, f*** Vai passar lá Não tá não, cara Não tá não, cara Pode vir Confia, taca só um gila aqui, ó Não pinga daqui, ó E vem Cheio de medo Só cai Agora tá abrindo o barracão Valeu mesmo Vem 110 mil Caiu Caiu É, foi uma praga Mas tava abrindo, velho Só mandei, velho Só mandei, velho Puxa lá Tinha um gelo bugado, velho 34 né 100 kits Ah, ganhada Que f*** 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 Vai, foi Dá pra ver F*** Pula pelo outro lado Pule os cara aí F*** Tá mal droner ai, morri, foi agora os cara pulou um tiro no ingresso acho que eu pulo mais do ingresso pulo muito mas vou atacar a banda já calma eu vou roxar contigo vamos pule, vamos pule toca a fogueira não tem é isso dava nem para atirar para baixo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho